Música Quem conversa com a gente sobre isso agora é o Fernando Guaranha, que é reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, reitor. Bom dia. Com grande satisfação que nós recebemos a informação dessa excelente avaliação que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul teve nesse guia do estudante da Editora Abril. Desde alguns anos atrás, nós temos sistematicamente recebido dos instrumentos de avaliação, tanto do MEC quanto de outros órgãos ligados à educação, da qualidade dos nossos egressos. Em 2011 e 2012 nós tivemos excelente posição dentro do Enad, que são critérios de avaliação promovidos pelo MEC. Em 2011 nós somos a terceira melhor instituição do Estado. Em 2012 nós somos a quinta melhor instituição do Estado. Em 2013 ainda não saiu o resultado, mas a nossa expectativa é que esse desempenho ele siga, vamos dizer assim, nesse patamar de qualidade. Reitor, quais foram os cursos que receberam essa distinção? Essa é uma nova avaliação do guia do estudante, são dez cursos. Os cursos que receberam quatro estrelas para a nossa satisfação é o curso de administração de Porto Alegre, ciências biológicas do litoral norte, pedagogia do litoral norte e pedagogia de São Francisco de Paula. Também tiveram uma avaliação boa a engenharia de bioprocesso e biotecnologia de Bento, de Novo Hamburgo, de Santa Cruz do Sul, a engenharia de computação de Guaíba, a engenharia de energia de Novo Hamburgo e a pedagogia de licenciatura de Bagé. Ou seja, de todos os cursos avaliados, todos tiveram uma avaliação muito boa. Isso mostra o potencial da universidade que, apesar dos problemas que enfrentou e ainda enfrenta, apesar da nossa recuperação, mostra o potencial de qualidade e o potencial de excelência que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul demonstra dentro do patamar da educação do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que é feita esta avaliação e que tipo de critérios aí são adotados? Esses são critérios, de acordo com a avaliação, critérios indicativos do mercado. Isso para nós é um diferencial, porque até agora todas as avaliações nossas eram puramente acadêmicas. Os critérios do Enad de 2011 e 2012 são puramente conhecimentos específicos da área de formação. Essa avaliação, além de conhecimentos específicos, é uma avaliação de mercado. Isso mostra que o mercado está recebendo e reconhecendo no nosso egresso, no nosso curso, nos nossos cursos, profissionais com alta qualidade e são utilizados critérios, por exemplo, ainda está lendo um pouquinho mais, critérios de reconhecimento de mercado, critérios de oferta de curso, critérios de infraestrutura e nós sabemos que apesar da infraestrutura, muitas vezes não ideal, uma estrutura com laboratórios ainda com problemas, bibliotecas, com ainda carência de livros, etc. Apesar de todos esses problemas, a avaliação é muito boa e isso nos ente de satisfação e nos dá mais energia para continuar nesse processo de recuperação da nossa universidade. Reitor, para a gente concluir, eu gostaria que o senhor falasse o que significa para a comunidade acadêmica este reconhecimento. Esse reconhecimento para nós mostra o caminho que a universidade está seguindo de recuperação. depois de problemas sérios que passamos nos últimos anos, com o apoio do governo do Estado, dos partidos políticos, da Assembleia Legislativa e principalmente de toda a comunidade do Estado do Rio Grande do Sul, que começa a ver na universidade uma verdadeira universidade de Estado. E isso para nós é, vamos dizer assim, um salto da qualidade muito grande. Isso mostra que a universidade está se recuperando e que nós caminhamos para um reconhecimento amplo da sociedade e que nós possamos cumprir com o apoio de todos a tarefa para a qual a universidade foi criada, que é o desenvolvimento regional sustentável do nosso Estado.